Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito do Senhor, Espírito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, Anjos, Arcanjos e Santos do Paraíso, venham até a mim. Edifica-me, Senhor, modela-me, enche-me de Ti, usa-me, expulsa de mim toda a força do mal, aniquilha, destrua, para que eu possa estar bem e operar bem, expulsa de mim os malefícios, a feitaçaria, a magia negra, a missa negra, aos trabalhos, as amarrações e as maldições, o mal-olhado, a infestação diabólica, a possessão diabólica, a obsessão diabólica, tudo o que é mal, pecado, inveja, ciúmes, perfide, o mal físico, psíquico, moral, espiritual e diabólico, queima todos esses males do inferno, para que não possam mais me tocar e a nenhuma criatura do mundo. Ordeno e comando com a força de Deus onipotente, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, por intercessão da Virgem Imaculada.